Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Original Empresas. Banco Original Empresas Digital. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, como vocês sabem, o Banco Original é um banco digital 100% pelo aplicativo. Você digita as informações e você abre a conta do Banco Original Empresa, fácil, simples assim. Se você tem uma conta pessoa física, pelo próprio aplicativo da conta pessoa física, abre a opção de você pedir a sua conta empresa. E você digita o CNPJ e automaticamente o aplicativo puxa as informações, você preenche algumas perguntas que o aplicativo pede e conclui a solicitação da sua PJ com o Banco Original. Com a PJ do Banco Original você pode fazer várias operações, incluindo investimentos na conta PJ. Exatamente assim. Vamos dar uma olhadinha então na conta PJ do Banco Original na tela do vídeo. Então você vai entrar na sua conta pessoa física, logicamente, e vai clicar para mudar para PJ, tá bom? Bem, você vai clicar então no menu, vai aparecer o menu, tá bom? Da pessoa física e você vai encontrar extrato, transferência, pagamento, débito automático, empréstimo, cartões e tudo mais. Eu não quero ver a pessoa física, eu quero ver a pessoa jurídica. Então tá vendo essa setinha aí embaixo do lado, assim, ó, pessoa física? Eu clico nela. Vai abrir então conta pessoa jurídica, tá? Vai aparecer para você banco, agência e conta, tá? Eu vou clicar então na conta PJ, tá certo? Pelo aplicativo do Banco Original. Pelo aplicativo vai abrir, lógico, está aparecendo para mim essa imagem, para mim pedir uma maquininha da Cielo com o original. Eu não quero, tá? Eu não quero por enquanto, porque eu não vou usar maquininha. E eu vou encontrar o saldo, né? Cashback original, investimentos e meu agente original. Se eu clicar em Extratos, eu vou ver o extrato da minha conta. Se eu clicar em Pagamentos, eu vou poder pagar contas através do aplicativo, tá bom? Isso pela PJ. Se eu quiser fazer transferências, eu posso transferir para mim mesmo ou para outras pessoas. E no menu Ajuda, eu vou falar com o atendente, tá? Vou clicar no início e vou clicar naqueles três risquinhos. Então eu tenho a opção, no caso, em observar aqui Extrato, Transferência, Pagamentos, Débito Automático. Eu posso clicar em Cartões. Eu posso verificar Cashback. Eu posso fazer Investimento, Agendamento, Comprovantes, Depósito, Depósito em Dinheiro, Depósito, Cheque de Imagem. Eu posso verificar as tarifas. Então eu clico na tarifa e vou observar que eu tenho tarifa avulsas, tá? Eu posso mudar o meu pacote atual para outros pacotes da conta PJ, tá? Então você escolhe qual a melhor. Para você clicando em Alterar o Pacote, tá? Então você clica aqui, pede para alterar o pacote, tá? Vai começar a rodar aqui e vai aparecer para você os pacotes que estão disponíveis para você junto à PJ do Banco Original. Se eu clicar em Maquininha, eu posso pedir uma maquininha e posso trazer domicílio bancário para cá também, tá? E eu posso gerar o Token do Banco Original também. Então eu clico em Token e também tenho essa opção aqui. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês é via aplicativo, tá? Se eu clicar nesse menuzinho do lado do meu nome, vai aparecer então Boleto Digital, DDA, Documento, Informe e Rendimento, Notificações, Perfil, Segurança, tá? Tem essas opções também em configuração nesse menuzinho do lado do meu nome aí, tá bom? E o meu agente original, investimentos aparecem aqui e cashback também, tá? Então dentro do aplicativo tem essas funcionalidades da conta digital do Banco Original PJ. Gente, como vocês viram, a conta do Banco Original Empresa é muito fácil de fazer, muito simples de usar também, tá? Na palma da mão você faz tudo. Eu achei assim, muito prático, na verdade, uma PJ do Banco Original. No entanto, você tem aí o cartão de débito e crédito do Banco Original, caso você receba limite na conta, você terá esses benefícios também como limites na conta do Banco Original, tá? É uma PJ que pode ter limite na conta, tá? O cartão de crédito é internacional, tá? É um cartão com a bandeira Mastercard Internacional do Banco Original Empresas e você pode usar ele também através da tecnologia Contacless por aproximação. Leandro, tem tarifa a conta do Banco Original? Como vocês viram, a minha é conta pagamento avulso, né? Eu escolhi esse tipo de pacote devido a usar a conta mais, podemos dizer assim, tímida, né? Com mais timidez, né? Então vocês podem ter outros pacotes que estão em promoção aí, se não me engano, até julho do Banco Original ou você pode escolher um pacote com serviços ilimitados. Tem tarifa? Tem tarifa. Você escolhe, então, o pacote que vai ser mais adequado para a sua empresa, tá? Desde o pacote avulso, como o meu, até o pacote tarifado e ilimitado para fazer tudo pela conta PJ, tá? O interessante é que você pode ter a conta pessoa física e jurídica juntas num aplicativo só. Não é dois aplicativos, igual acontece com outros bancos digitais. Ela é integrada em um único aplicativo. Então eu estou na conta pessoa física e eu mudo para pessoa jurídica. Então não precisa sair da conta para entrar em outra conta, tá? Muito legal, achei muito prático essa tecnologia e informação do Banco Original PJ, tá bom? Caso vocês queiram abrir uma conta com o Banco Original, pessoa física, pessoa jurídica, basta escolher aqui um dos agentes do Banco Original, a Lucy, Raquel e o Levi, está aqui embaixo do vídeo, e você entra em contato com eles, tá? Ou me mande um e-mail que eu mando contato direto para o seu e-mail também, tá bom? Bom, pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Rogério Ângelo, um grande abraço. Eduardo Santos, um grande abraço. Juliana Leme, um grande abraço. Werberton Claydson, um grande abraço. Carlos Alexandre Moraes, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fique com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.